No último vídeo, que é o primeiro dessa série, eu falei algumas opiniões de Marx e Engels que hoje em dia seriam consideradas profundamente racistas, assim como também a visão histórica de um certo imperialismo entre raças, entre civilizações para alcançar o comunismo. E hoje, nesse vídeo, então, eu vou falar sobre a questão do materialismo dialético, a metodologia de Marx e Engels para a interpretação da sociedade e da história com a variável raça e racialidade. Antes de começarmos, porém, eu quero mostrar o trecho de uma entrevista que o marxista Jones Manuel falou sobre a questão do marxismo e a raça. Eis o que ele disse. Não custa lembrar que a noção de luta de raças foi dominante na cultura ocidental no século XIX e em grande parte do século XX. Já em Marx e Engels não existe paradigma de luta de raças, mas sim luta de classes. A própria noção de raça, os dois fundadores do materialismo histórico dialético, compreendem que ela é histórica e não um dado biológico, como a cultura do seu tempo tentava apresentar. Jones Manuel, então, deixa claro que para Marx e Engels, raça é um dado histórico e não biológico. E ao final desse vídeo, vamos ver se ele realmente está certo nessa seção. Então, para finalmente começarmos, eu quero trazer um episódio peculiar no qual Marx encontrou a obra de um filósofo e um cientista e tentou compartilhar essa obra com Engels. Temos que esclarecer um pouco o contexto e o ano. É 1866, um ano antes da publicação da primeira edição do Capital, das Capitals. Uma época na qual Marx já havia lido Darwin e as origens das espécies, já estava inteirado do seu conteúdo, assim como já estavam fazendo quase 20 anos da escrita e da publicação de alguns textos essenciais do marxismo, como a ideologia alemã, a miséria da filosofia e os manuscritos econômicos filosóficos. E nesse contexto, então, Marx descobriu a obra do etnólogo francês Pierre Tremont. E é nesse sentido que Marx relata a sua descoberta para seu amigo Engels. Eis o que ele escreve. Querido Fred, tem envio uma obra muito importante. É Pierre Tremont. Origins and Transformations of Men and Other Beings. Paris, 1865. É, apesar de todas as suas falhas, um avanço muito importante sobre Darwin. Você provavelmente nunca ouviu falar dessa obra desse autor, porque ele acabou sendo irrelevante e o que ele cunhou como ciência acabou sendo pseudociência. Não vingou na academia, não é nada relevante para os dias de hoje. Mas temos que saber o que Pierre Tremont escreveu nesse livro. Qual era a ideia principal do livro de Tremont? Bem, ele escreve o seguinte logo na introdução do seu livro. Eis, então, qual é a ciência de Pierre Tremont. A grande lei do aperfeiçoamento dos seres. O aperfeiçoamento do ser é ou deveria ser proporcional ao grau que o solo em que vivem é trabalhado. E, em geral, o solo é mais fortemente trabalhado na medida em que pertence a uma formação geológica mais recente. Se você intuiu que isso é um tipo de determinismo geológico acerca das capacidades características das raças humanas, você está certo. É isso mesmo que Tremont está dizendo. Ele está dizendo que a beleza, a inteligência e a produtividade de cada raça específica depende da qualidade e da idade do solo no qual essa raça acaba se instalando e trabalhando. Portanto, é um tipo de determinismo geográfico que coloca todos os avanços civilizacionais ou a falta deles numa característica puramente geográfica que influencia, portanto, as características biológicas. Para se ter uma ideia a mais um pouco do conteúdo do julgamento de Tremont acerca das diferentes raças em relação com o solo no qual Marx se sentiu tão entusiasmado de ler, vou pegar alguns trechos do livro e mostrar, então, o que Tremont pensava sobre isso. Para provar sua teoria, Tremont levou seus leitores a uma viagem rápida e imaginária pelo mundo, correlacionando solos e povos à medida que prosseguia. Na Índia, onde o solo permite, encontra-se gente bastante bonita, mas em sua península, onde há grandes extensões de solo primitivo, vê-se as pessoas de pele negra como macacos hediondos. Outra descoberta desse gênero científico foi que os crânios de Neandertal lembravam fortemente os crânios dos macacos, concluindo que o negro atrasado não é um macaco evoluído, mas um homem degenerado. Os solos mais favoráveis, segundo Tremont, eram todo o oeste e sul da Europa, e mais especialmente a França, Itália, Grécia e parte da Alemanha, sudeste da Inglaterra e leste da Espanha. É lá que a civilização e as faculdades intelectuais governam. Entusiasmado, é assim que Marx resume o que ele retirou da obra de Tremont quando ele escreveu para seu amigo Engels. Eis o que Marx explicitamente diz. As duas teses principais são Os cruzamentos não reproduzem, como comumente se pensa, uma variedade, mas, ao contrário, uma unidade típica da espécie. As características físicas da Terra, por outro lado, diferenciam. Elas são o chefe, embora não a única base. Isso também vale para a fixação da espécie, uma vez estabelecida, que se explica como uma lei necessária, além do indivíduo, etc., variações. Aqui há aplicações históricas e políticas muito mais significativas e fecundas do que Darwin, para certas questões, como nacionalidade, etc. Somente aqui foi encontrada uma base na natureza. Já vamos voltar a uma implicação muito importante e radical que está escrita nessas frases de Marx, mas antes eu quero relatar o que o seu amigo Engels pensou sobre essa descoberta, o que ele pensou sobre a ordem de Tremor. Bem, por incrível que pareça, Engels foi o mais racional dos dois e rechaçou esse determinismo geográfico de Tremor. Eis como ele disse. Quanto a Moilã e Tremor, escreverei mais longamente nos próximos dias. Ainda não terminei de ler o último, mas cheguei à conclusão de que não há nada em toda a sua teoria porque ele não sabe nada de geologia e é incapaz até mesmo da crítica histórico-literária mais comum. Essa coisa do Enes Santa Maria e dos brancos virarem pretos dá até vontade de morrer de rir. Especialmente a ideia de que as tradições dos Enes do Senegal necessariamente merecerem crédito só porque esses sujeitos não sabem escrever. Talvez este homem demonstre no segundo volume como ele explica que nós, Rhinelanders, não nos tornamos idiotas e Enes há muito tempo. Ou então ele vai afirmar que somos realmente Enes. Engels então se mostrou consideravelmente mais cético quanto a possibilidade de um determinismo geográfico das características biológicas dos indivíduos. Mas Marx não. Marx se mostrou realmente entusiasmado por algum tempo com a possibilidade de aceitar um determinismo geográfico capaz de determinar certas características biológicas e raciais. E voltando àquela citação que eu fiz dele no qual ele escreve o que ele retirou do livro de Trimor, eis o final daquela citação novamente que é muito importante e temos que ter em mente. Olha só. Aqui há aplicações históricas e políticas muito mais significativas e fecundas do que Darwin. Para certas questões, como a nacionalidade, etc., somente aqui foi encontrada uma base na natureza. Veja bem o que Marx está falando. Existe algo, um dado exato, direto, da lei da natureza, quer seja geográfico ou biológico, que determina os fundamentos da nacionalidade de uma raça e de um indivíduo. É isso que ele está acalentando como uma possibilidade nessa citação que ele escreve a Engels. Mas agora isso parece extremamente estranho, porque no famoso manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels deixaram claro que os proletários não têm uma nacionalidade. Vamos relembrar as citações. Os comunistas distinguem-se dos outros partidos operários apenas pelo seguinte. Nas lutas nacionais dos proletários dos diferentes países, eles destacam e colocam em primeiro plano os interesses comuns de todos os proletariados, independentemente de qualquer nacionalidade. Os trabalhadores não têm pátria. Não podemos tirar dele o que eles não têm. Uma vez que o proletariado deve, antes de mais nada, adquirir a supremacia política, deve ascender à classe dirigente da nação, deve constituir-se nação. Ele é, até agora, ele próprio nacional, embora não no sentido burguês da palavra. O proletariado no Manifesto Comunista não tem uma nacionalidade significativa ou determinante, mas, ao mesmo tempo, Marx estava acalentando uma possibilidade de que a nacionalidade é determinada por um fator geográfico que determina um biológico que determina a nacionalidade. Isso seria, em certo sentido, uma contradição. Mas, não, veremos que raça, nacionalidade e classe são todas categorias conjuntas numa possível interpretação do materialismo dialético de Marx e Engels. A chave para entender a questão toda é a seguinte. Raça é apenas uma das variáveis na produção material de uma coletividade. Ou seja, quando Marx afirma que o materialismo dialético é a evolução da produtividade econômica, a matéria na história está implicado que diferentes raças, diferentes grupos étnicos têm certas forças ou fraquezas e diferentes tipos de produção material e, portanto, se distinguem no avanço da história e do processo civilizacional. O materialismo histórico pode ser superposto a certas condições mais fundamentais que moldaram o destino do homem. Se Marx assumiu que as pessoas de diferentes raças diferiam em capacidade e, portanto, em potencial de civilização, então espera-se que os povos mais capazes se movam mais rapidamente através das fases dialeticamente determinadas do processo histórico e, por sua vez, estimularia o desenvolvimento do seu nível civilizacional. Deve-se ter em mente o contexto intelectual de discussão na época. Bem, era uma época no qual Charles Darwin tinha acabado de publicar o seu origem das espécies, que fazia muito sucesso, assim como também era uma época no qual a hipótese lamarckiana de Lamarck, no qual as características dos organismos mudavam de acordo com a influência do meio, era ainda muito popular. E, levando isso para Marx e Engels, fica claro que ambos pensavam que raça e diferentes etnias, esse dado biológico, era conjugado com a capacidade econômica e produtiva de cada raça, ou seja, era um dado na evolução histórica de uma comunidade. E, portanto, pensando em uma forma lamarckiana, essas características não eram perpétuas, não era um dado biológico 100% determinante de cada raça, mas iria se alternar conforme a história fosse avançando. Aplicada aos humanos, a hipótese lamarckiana sugeria que as adaptações culturais, ou seja, o comportamento aprendido, poderiam, no devido tempo, tornar-se hereditárias também. Assim, acreditava-se amplamente que uma população humana que mantivesse uma unidade de língua e cultura se tornaria uma raça. As nações eram consideradas raças em processo de formação. Ou seja, nessa perspectiva, o dado biológico e étnico e racial de uma comunidade e dos indivíduos, portanto, ele é apenas relativamente permanente, embora seja paradoxal, é assim que é o melhor que eu posso colocar. No sentido de que, sim, é um dado biológico, é um dado racial que tenha um impacto e influência na capacidade produtiva de bens materiais de uma coletividade, portanto, na sua colocação da hierarquia civilizacional dos povos. Ao mesmo tempo que essas características não são imutáveis e permanentes. Elas, sim, se modificam e se alteram conforme os séculos e a história vão passando e o ambiente vai mudando de forma que uma raça pode, sim, se tornar a mais avançada ou retroceder, se for o caso, nos níveis civilizacionais, na hierarquia civilizacional do processo histórico. Agora, vocês devem estar achando, nossa, você faz toda essa interpretação baseada apenas naquele pequeno trecho epistolário que Marx falou para Engels, uma conversa privada que está fora das suas maiores obras? Bem, não. Há algumas passagens muito elucidativas e diretas sobre essa questão no grande corpus dos escritos de Marx e Engels que devem ser feitas aqui são seis citações essenciais para termos em mente e para provar que, sim, raça é um fator do materialismo histórico-dialético. Eis, então, as seis citações. Na sessão de Ideologia Alemã sobre Ludwig Feuerbach, Marx e Engels afirmam que a primeira pré-condição de toda a história humana é a organização corpórea de indivíduos humanos vivos. Isso inclui a qualidade física dos indivíduos, bem como as condições naturais, as condições geológicas, oriurodográficas, climáticas e outras. Uma passagem deletada acrescentava Essas condições determinam não apenas a organização original e natural das pessoas, particularmente as disparidades raciais, mas também todo o seu desenvolvimento posterior. O texto continua Toda a escrita da história deve começar com esses fundamentos naturais. Na sessão de Marx e Stinner, A ideologia alemã afirma que o potencial de desenvolvimento das crianças foi prejudicado pelas condições sociais atuais, que emergiram na história e podem muito bem ser historicamente abolidas novamente. Mesmo as diferenças naturais entre as espécies, como as condições entre raças, podem e devem ser eliminadas na história. Em 1857, Marx anotou para si mesmo que uma série de pontos nunca deve ser esquecida ao escrever sobre a produção econômica. Entre esses pontos estava o seguinte, As condições naturais são, claro, o ponto de partida. Subjetivo, objetivo, tribos, raças, etc. Mais uma vez, Marx escreveu o seguinte no primeiro volume de O Capital, de 67. Sem contar a forma mais ou menos desenvolvida de produção social, a produtividade do trabalho continua ligada às condições naturais. Tudo isso pode ser atribuído à natureza do próprio homem, raça, etc., e à natureza que o cerca. No terceiro volume de O Capital, compilado por Engels a partir dos textos escritos em 63 e 67, Marx observou que, sob a influência de inúmeras circunstâncias empíricas diferentes, condições naturais, condições raciais, influências históricas e extrínsecas, a mesma base econômica pode tornar-se operacional em infinitas variações e tonalidades. Algumas páginas adiante, lemos A possibilidade de um certo grau de desenvolvimento econômico é dado aqui, embora, é claro, dependendo de circunstâncias favoráveis, caráter racial hereditário, etc. Em uma carta datada a Borges, datada de 25 de janeiro de 1894, Engels observou que, sob as condições econômicas, também contamos com a base geográfica sobre a qual elas repousam. Ele continuou A raça é um fator econômico de produção de bens materiais que vai, sim, no cálculo do materialismo histórico dialético promulgado originalmente por Marx e Engels. Não que a raça ou a etnia sejam realmente determinantes do caráter, da produção de um povo para a eternidade. Não, eles são determinantes apenas relativamente conforme o processo histórico vai se desenvolvendo. Mas, sim, eles têm, sim, a sua parcela de influência e têm que ser levados em conta para se configurar o avanço dos estágios civilizacionais de cada comunidade e de cada povo. Sobre essas citações relativas à raça no materialismo histórico dialético, o cientista político Eric Van Heer teve o seguinte julgamento a fazer que eu acho extremamente acertado e no ponto. Eis o que ele diz. Essas observações, escritas ao longo de um período de quase 50 anos, são notavelmente consistentes e sem disparidades óbvias entre as visões de Marx e Engels. Sua ideia-chave conjunta era que o sistema de produção repousa sob certas condições naturais. É importante ressaltar que isso deixou intacta a lógica do materialismo histórico. A hipótese das condições naturais não afeta a primazia da esfera econômica em relação às ideias e instituições filosóficas, jurídicas, políticas e outras. Só que a própria esfera econômica foi novamente vista como repousando sobre um fundamento natural, o verdadeiro nível básico da estrutura humana. Você pode aqui objetar, bem, você não definiu o que Marx e Engels querem dizer por raça ou etnia. Bem, pode ser termos que eles colocam vários tipos de agregados sociais que possam heterogêneos entre si. Bem, é verdade, eu não esclareci o que Marx e Engels querem dizer com raça, mas isso não tira o fato de que é uma variável biológica determinante da capacidade econômica de um certo indivíduo dentro de uma certa comunidade. E Erick Von He, novamente, acerta esse ponto ao falar que, por raça e etnia, Marx e Engels têm justamente em mente características biológicas que influenciam a produção econômica. É aí que entra a raça. No uso do século XIX, o termo raça poderia se referir a qualquer tipo de coletivo humano de número suficiente, nações, habitantes de uma determinada região, linhagens ou mesmo classes sociais. Marx e Engels seguiram esse uso amplo. O ponto, no entanto, é que os grupos humanos que eles chamavam de raças adquiriram identidades biologicamente definidas sob suas mãos e passaram a diferir em potencial econômico. Então, por ser uma variável das condições naturais que possibilitam, então, a produção material, os diferentes níveis de produção material entre uma coletividade determinada, o fator raça entra, sim, como um diferencial nos níveis e hierarquias civilizacionais no qual o Engels e Marx, mas principalmente Engels, julgava quais povos estavam mais perto de chegar na evolução histórica ao comunismo e quais não. Ao mesmo tempo, Marx e Engels conceituaram a raça como parte das condições naturais, ou seja, como o aspecto subjetivo dessas condições sobre as quais repousava a produção. Isso, novamente, lhes permitiu atribuir à raça um papel ativo na história. Eles foram bastante explícitos ao indicar que a produtividade do trabalho e o desenvolvimento econômico geral dependiam, em parte, das condições raciais de um país. Algumas raças seriam mais naturalmente capazes de aumentar a produção do que outras. Esse peculiar posicionamento de raça e etnia nos cálculos do materialismo histórico dialético se coaduna perfeitamente com os julgamentos de Engels que eu mostrei no meu último vídeo acerca da geopolítica do seu tempo, no qual ele condenava certas raças ao extermínio ou a ser incorporado por nações mais fortes e produtivas como a Alemanha, porque essas nações não haviam chegado nem mesmo ao nível de produção capitalista e, portanto, estavam um pouco atrasadas na dialética da história. Esses julgamentos de Engels podem ser, sim, considerados julgamentos tanto quanto econômicos e históricos, mas raciais, porque, novamente, as categorias de raça e etnia são categorias da natureza, naturais, que fundamentam as diferenças entre os homens, que também diferenciam os seus níveis de produtividade econômica. Portanto, no materialismo histórico dialético, pode-se, sim, interpretar que julgamentos de diferenças de produtividade econômica e de hierarquia civilizacional são, sim, implicados como julgamentos raciais, né, de potência e capacidade racial de diferentes etnias e povos. Agora, voltando, então, ao nosso camarada marxista Jones Manuel, no começo do vídeo. A categoria raça em Marx e Engels é, estritamente falando, uma categoria histórica, como ele afirmou? Bem, o que Eric Van Rietten é dizer sobre isso? Finalmente, num paradoxo, enquanto Marx chamava o caráter racial de hereditário, em tantas palavras, ele e Engels aceitavam, ao mesmo tempo que as mudanças sociais, resultariam na eliminação das disparidades raciais em algum momento no futuro. A raça foi, assim, fixada na hereditariedade e no fluxo. Como explicado anteriormente, essa aparente incoerência faz todo sentido no contexto da hipótese lamarckiana do impacto ambiental na hereditariedade. Portanto, Jones está parcialmente correto quando ele diz que é uma categoria histórica. Sim, é uma categoria histórica no sentido de que são características que vão se desenvolver e se alterar conforme a história vai avançando e conforme os diferentes tipos de produção material também vão se alterando. Mas não deixam de ser categorias raciais, ou seja, categorias naturais, biológicas e características hereditárias que influenciam, sim, a capacidade produtiva e econômica de um indivíduo numa comunidade, numa coletividade, e que, portanto, influencia o seu nível civilizacional no fluxo histórico do materialismo dialético. Por fim, eu só quero dizer que essa é uma interpretação possível que pode ser feita do materialismo histórico dialético com a questão da raça. Obviamente, quando se trata de Marx e Engels e quando se trata do materialismo histórico dialético, tudo que não temos é realmente certeza do que se trata. Existem várias interpretações de vários grupos diferentes de marxistas que conjugam o materialismo histórico dialético como uma conjunção de vários fatores, ou esse fator não é isso, esse fator não é aquilo, a história é assim, a história é assado. Bem, essa é apenas uma interpretação que eu acho plausível e que, sim, é a mais séria quando se considera a variável racial que Marx e Engels especulavam e realmente consideravam em um certo sentido. Então, espero que essa informação seja útil para o seu raciocínio, para a sua reflexão sobre o materialismo histórico dialético. E é um tema que é muito pouco perscrutado, especialmente aqui no Brasil. Não há quase nada de trabalho acadêmico sobre essa questão de uma maneira mais aprofundada. e também espero que sirva de, digamos assim, inspiração e essas fontes sejam úteis para vocês aprofundarem seus estudos. Então, por hoje é só e até a próxima!